Seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui da Vale. Se você vai prestar o concurso para a Guarda Municipal de Patinga, você chegou no lugar certo. Aqui na Vale a gente não brinca com o seu sonho. Eu sou o professor Magno Assis, meu Instagram está aqui, arroba o Magno Assis 44. Eu tenho certeza que estudando aqui com a Vale, você não vai se arrepender, vai conseguir ser aprovado na Guarda Municipal de Patinga. Lembrando que a Vale tem todo o material que você precisa para ser aprovado na Guarda Municipal. Tem apostila, tem aulas ao vivo, tem aulas online. Então tudo que você precisa para ser aprovado na Guarda Municipal de Patinga, questões você encontra aqui na Vale. Eu, professor Magno Assis, estou com você com direito constitucional. E aqui nessa primeira dica para a Guarda Municipal de Patinga, eu vou fazer um apanhado e trazer para você os principais incisos do artigo 5º que vai cair na sua prova. Eu tenho certeza que questões do artigo 5º vão ter, porque o artigo 5º não tem como a banca fugir dele. Do artigo 1º ao artigo 4º pode ser tirado uma questão, do artigo 144 vão ser tiradas algumas questões, mas do artigo 5º não tem como a banca sair dele. Então, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever e ative as notificações. Quando você ativa esse sininho, te ajuda muito. Qualquer dúvida que surgir, pode me deixar nos comentários aqui. E tudo que surgir desse concurso ou dos demais, talvez você está estudando para a Guarda Municipal de Patinga e queira alçar novos voos, traçar novas rotas e novos concursos, quando você ativa as notificações, a Vale vai disponibilizar um vídeo com novos concursos que estão abrindo, você vai ser avisado em primeira mão. Beleza? Então, antes de mais nada, deixe o botão gostei, ative as notificações, se inscreva no canal e se você quiser conhecer a plataforma da Vale com questões, curso, tudo que você precisa, com um preço muito especial para a Guarda Municipal de Patinga, clique aqui embaixo, aqui embaixo tem uma descrição. Nessa descrição você vai ser direcionado para a plataforma da Vale e nessa plataforma você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Beleza? Um abraço aqui, ó, desse professor. Eu tenho certeza que você vai me chamar para o churrasco, moro perto da sua casa, você vai me chamar para o churrasco no dia da sua aprovação. Beleza? Você vai ficar me devendo o churrasco. Eu já vou colocar aqui para você na tela o artigo 5º. Eu espero que a essa altura do campeonato você já tenha, pelo menos, dado a lida e eu vou traçar para você as principais características e os principais incisos do artigo 5º que a banca gosta de pegar. Então, beleza. Para você entender, a gente tem alguns direitos na Constituição que são chamados de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais estão presentes no artigo 5º. Como o próprio nome já diz, são direitos fundamentais, são direitos básicos. Do artigo 1º ao 4º, que cai na sua prova, ao 4º, a gente trata dos princípios fundamentais. No artigo 5º, que é o objeto da nossa dica de hoje, a gente fala de direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais são os direitos chamados de direitos de primeira geração. Por que são direitos de primeira geração? Sem os direitos fundamentais, você não consegue exercer os outros direitos. Por exemplo, direito ao trabalho, direito à saúde, direito à moradia, ao lazer, são direitos de segunda geração. Porque se você não tiver direito de locomoção, direito à vida, você não consegue nem ter lazer. Como é que você vai ter saúde se você não tiver um direito, por exemplo, de ir e vir? Então, os direitos do artigo 5º são os direitos de primeira geração, são os direitos fundamentais, os direitos básicos. O artigo 5º tem muitos incisos e você precisa, são 76 incisos, você precisa focar, se você tiver tempo, você tem que estudar todos. Aqui na plataforma da Vale você vai estudar todos. Aqui, nessa dica, eu separei os principais para a gente estudar. Obviamente que eu queria passar todos para você, mas com meia hora da nossa dica, a gente não consegue passar todos. Vamos passar os principais, deixar você com gostinho de quero mais para você correr atrás aí e poder adquirir o nosso curso, onde você vai ter acesso às aulas mais completas. O artigo 5º CAPT. CAPT o que é? Essa cabeça aí por cima. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a propriedade nos termos seguintes. Aí a gente tem homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, esse não precisa discutir, que dificilmente isso cai na prova. Agora, o inciso 2, aí é importante você saber. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. É o princípio da legalidade. Esse princípio da legalidade diz o seguinte, você como legalidade, você como cidadão normal, diferente do funcionário público, pode fazer qualquer coisa que não esteja proibido na lei. Então ninguém é obrigado a fazer nada se não em virtude de lei. Se não em virtude de lei. Muito cuidado com isso, porque tem banco que coloca, se não em virtude de ordem de autoridade. Não é a ordem da autoridade que diz o que deve e o que não deve ser feito. A autoridade está para seguir a lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Se colocar se não por ordem de autoridade, você vai ter que colocar como errada. Não é autoridade, é a lei. Ah, mas a autoridade, o policial, o juiz, ele não manda algumas coisas, o cidadão não tem que obedecer? Porque o juiz, o policial, aquela autoridade que está te dando uma ordem, um fiscal, ele está agindo de acordo com a lei. Se existe uma lei e você não está obedecendo essa lei, aí sim, essa autoridade pode atuar. Mas essa autoridade também está restrita da lei. Se não existe uma lei dizendo aquilo, então não deve ser obedecida. Exemplo, se alguém chegar, você estiver sentado numa praça 10 horas da manhã, e alguém chegar e falar assim, ah, você tem que ir embora. Qualquer que seja a autoridade. Se não existe uma lei regulamentando isso, é uma ordem ilegal. Ninguém é obrigado a fazer nada, se não em virtude de lei, o princípio da legalidade. O próximo aí, ó. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. O que eu quero chamar a sua atenção aqui? A grande parte dos incisos do artigo 5º tem exceções. Quando a gente fala de tortura, ó, tortura do artigo 5º, tortura, não, não existe exceção. Não existe exceção. Quando eu digo que não existe exceção, é que não existe aquele salvo, que a gente vai ver nos outros incisos, ó, nem existe o salvo. Não existe salvo. Por que que a banca, tem banca que faz o seguinte, ó, inciso 3. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, vírgula. Salvo no caso de sequestro em andamento. Salvo no caso de terrorismo. Como se, no terrorista ou sequestrador, eles pudessem ser torturados para falar alguma coisa. Não existe exceção para a tortura no Brasil. Se a banca colocar uma vírgula e colocar um salvo, um exceto, você vai marcar como errado. Não existe essa exceção. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Não confunda manifestação de pensamento com denúncia criminosa. Diz que denúncia pode ser feita de forma anônima. Então, vou colocar aqui, ó, diz que denúncia, muita gente tem essa confusão na cabeça. Diz que denúncia versus manifestação, para você não errar isso mais, de pensamento. Manifestação de pensamento não pode ser feita de forma anônima. Não pode ter anonimato. Aqui, ó, sigilo, sigilo da fonte. A gente vai falar nos próximos incisos, você vai entender isso aqui. Por que o disco de denúncia pode ser sigiloso e a manifestação de pensamento não pode? Porque na manifestação de pensamento, como o próprio nome já diz, é o que eu estou pensando, é o que eu acho. Não estou denunciando um crime. É a minha opinião sobre um político, é a minha opinião sobre determinada pessoa. Essa manifestação de pensamento é livre. A manifestação de pensamento, ela tem que ser livre. Vivemos num país livre, democrático. Só que você não pode fazer isso de forma anônima. O problema não está no que você fala. O problema está em você se esconder. Ah, mas por quê? Porque depende do que você falar, vai ser usado contra você. Se no que você falar for um crime, caluniar alguém ou imputar na pessoa um fato que mancha a sua imagem, então a gente tem aí uma difamação, uma calúnia, uma injúria, por isso que você não pode agir de forma anônima. Manifestação de pensamento não pode ser de forma anônima. O disco de denúncia pode ser de forma anônima. A gente vai entender isso aqui. Quando a gente fala de denunciar um crime, não é o que eu acho, é o que é. Quando eu denuncio um crime, eu posso fazer de forma anônima, a manifestação do pensamento, que é o que eu acho, eu não posso fazer de forma anônima. Muita banca troca isso aqui, coloca assim, é livre a manifestação de pensamento, sendo permitido o anonimato. E o candidato, às vezes, ali na pressa, ele pensa, ah, não, peraí, se tem o disco de denúncia que é anônimo, então a manifestação de pensamento pode ser anônima. Não existe essa possibilidade da manifestação de pensamento ser anônima, justamente porque se a pessoa, depende do que ela falar, ela vai ser demandada judicialmente para explicar aquilo ali, ou até pagar uma indenização. O inciso 5. É segurado o direito de resposta proporcional a grave, além da indenização por dano moral ou a imagem. Esse inciso 5. Quando, a maioria das vezes que ele cai, ele troca essa palavra aí, direito de resposta ou indenização. Então, quando uma pessoa tem esse direito de resposta, além do direito de resposta, ela vai ter direito também à indenização. Uma não exclui a outra. Exemplo, alguém foi lá e falou mal de você lá no Facebook, por exemplo, lá no Instagram, e você ganha na justiça o direito de resposta. A pessoa vai ter que ir lá no mesmo canal que ela utilizou para te difamar e vai ter que dar o direito de resposta. Vai ter que falar o contrário do que foi dito, ou dar um espaço para você, ou pedir desculpa. Mas isso pode ser mais indenização. Além de dar o direito de resposta, ela pode te dar a indenização também. Um não exclui o outro. Não é o motivo dela estar te dando o direito de resposta que também não cabe indenização, porque a banca costuma trocar. Esse além, por, ou, tá vendo? Então, vem comigo. É assegurar o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização. Ela coloca, ou indenização por dano material, moral ou imagem. Ou seja, alguém te difamou, além de dar o direito de resposta proporcional ao agravo. Ah, foi lá no... A pessoa tem um milhão de seguidor. Ela vai ter que ir lá nesse mesmo perfil, onde ela tem um milhão de seguidor, e falar o contrário. Não exclui a possibilidade de você também pedir a indenização. Uma coisa não exclui a outra. Vamos aqui seguir com os principais incisos. Ó. O inciso 10... O inciso 10... É muito importante para a gente que quer ir prestar concurso para a segurança pública, como você quer prestar para a Guarda Municipal de Patinga. Esse inciso 10 é muito importante para você. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Prendeu alguém, ficou tirando foto, difamou a pessoa e depois a pessoa é absorvida, ela pode usar essa coisa que você fez contra ela. Pode ser uma foto, pode ser um vídeo, pode ser uma postagem que você fez e pode aí pedir uma indenização para você. Então você acha que está ajudando, você pode estar atrapalhando naquele julgamento de alguém. Isso tem caído cada vez mais nas provas de segurança pública, porque você que quer ser Guarda Municipal vai trabalhar aí no fio da navalha o tempo todo, entre ser herói e fazer coisa errada. Então é muito importante que a banca costuma pegar esses incisos que ela acha muito importante porque você vai desenvolver, que é a Guarda Municipal de diversas cidades. e a Patinga é a primeira vez que está tendo concurso para a Guarda Municipal, mas quando a gente começa a analisar as questões que as bancas têm pegado para as Guardas Municipais, sempre pesam mais nesses incisos onde tem mais a ver com a atividade que a pessoa está querendo desempenhar. O inciso 11 cai demais. A casa, asilo e violado no indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Salvem caso de flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então vamos analisar isso aqui para você não errar mais. O artigo 11. Chance de cair na prova. Grande demais. Por que é muito grande? Porque confunde muita gente. A casa é asilo e violado. Então qual que é a regra? A regra é que ninguém ninguém pode penetrar na casa. Na casa alheia. Deixa eu ver se vai caber aqui. Vai caber. Essa é a regra. Mas essa regra tem três, quatro exceções. Deixa eu ver qual desses dois se escrevem melhor. Esse aqui. Vou até tirar esse fora aqui. A gente não confundiu. Temos quatro exceções onde, sem o consentimento do morador, a regra é essa. Qual que é a regra? Só entra na sua casa aquela pessoa que você permite, que você convida. Mas, existem quatro situações, quatro exceções. Coloca quatro exceções aqui. Dessas quatro exceções, eu quero destacar três. E aqui, eu quero destacar uma diferente aqui embaixo. Por que? Essas quatro exceções onde uma pessoa vai entrar numa casa que não é dela, sem o consentimento, essas quatro podem ser qualquer hora. flagrante de delito. Flagrante de delito. Por que? O crime está acontecendo ou acabou de acontecer. A pessoa está lá, acabou de assassinar alguém, está com os materiais na mão, está com a arma, a pessoa está espancando o filho lá dentro de casa. Está acontecendo um crime ou acabou de acontecer. Ele está em flagrante. Flagrar vem de queimar. O crime está acontecendo. O delito está acontecendo. Nesse caso, alguém vai ter a casa invadida pela polícia, pelas autoridades, sem o consentimento dele. Está acontecendo o crime. Outra coisa, desastre. Desastre. Ou prestar socorro. Obviamente, que nesses três casos, a gente tem um caráter, chamado de caráter de urgência. Aqui, não dá para esperar. Nesses três, é urgência. Ou seja, a pessoa está cometendo o crime. Se ela está cometendo o crime, eu não posso esperar. Se eu não posso esperar, pode ser qualquer hora do dia ou da noite. Então, essas quatro exceções, eu tenho, vou separar aqui, as três primeiras. As três primeiras, eu tenho o caráter de urgência, então, eu posso fazer ela qualquer dia, qualquer hora. Não tenho essa limitação. Então, qualquer hora. Pelo caráter da urgência. Qualquer hora. E a última exceção, que é a determinação judicial. Determinação judicial. Essa determinação judicial, você aí que já está estudando o concurso público, não fala mandato. Não fala mandato. Tem mandato do juiz? Não é mandato de juiz, é mandado. Essa determinação judicial, que fala o artigo 5º, o inciso 11, justamente é o mandado judicial. Esse mandado, mandado, tá? Não é mandato. Esse mandado judicial, ele tem uma hora para cumprir, uma determinação judicial. Só pode ser durante o dia. Ah, mas vamos perguntar o que é durante o dia? Não, tá? A banca não vai te perguntar quais são as horas durante o dia. Então, não se preocupe com isso, com essa resposta. Ah, quais são as horas durante o dia? Se a banca quiser cobrar esse inciso, que tem grande chance, ela vai ter que colocar durante o dia ou vai ter que te narrar uma situação em que estava acontecendo durante o dia. Por que a determinação judicial pode esperar? Esse não pode esperar. Aqui tem o caráter de urgência. Determinação judicial pode esperar porque não tem o caráter de urgência. Então, a determinação judicial é durante o dia. A casa é a asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar. Ou seja, essa é a regra. Ninguém vai entrar na sua casa. Essa regra tem quatro exceções. As pessoas vão entrar na sua casa ou você vai entrar na casa das pessoas em quatro situações. A primeira, se estiver acontecendo lá dentro um crime ou acabou de acontecer e você pode ali agir. Desastre, caiu um barranco lá na casa e tem uma pessoa soterrada. Praça socorro, alguém está sofrendo infarto e você pode ajudar. Todos têm caráter de urgência, pode ser qualquer hora. Ah, três horas da manhã a pessoa está passando mal, você não vai esperar ficar durante o dia. É uma questão até de lógica. Determinação judicial é a quarta exceção onde alguém vai poder entrar na casa sem o consentimento morador. Só que essa exceção pode esperar é durante o dia. Entendido isso aqui? Vamos para o próximo inciso. Se você ainda não se inscreveu no canal, considere se inscrever, ative as notificações. Isso ajuda muito o nosso canal e ajuda você também quando você ativa as notificações que você seja avisado em primeira mão de tudo que rola nessa área de concurso. E eu te convido também a deixar o like e escrever aqui embaixo um comentário qual assunto que você tem mais dificuldade dessa ou de outra matéria. os professores vão gravar uma dica dessa dificuldade que você tiver. Beleza? O inciso 11 é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados e das comunicações telefônicas salvo no último caso por ordem judicial nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Como eu te disse, esse inciso 11 também é muito comum cair em prova. Como eu te disse, a Constituição traz em vários incis artigos uma regra e essa regra logo em seguida ela vem com exceção. Então qual que é a regra do sigilo das correspondências das comunicações telegráficas das comunicações telefônicas? Ó, o inciso 12. Ó, qual que é a regra? Regra é pelo sigilo sigilo nas comunicações telegráficas, telefônicas e correspondências telefônicas e correspondências. Essa é a regra. Regra é ninguém pode ouvir o seu celular, ninguém pode fazer interceptação telefônica clandestina, ninguém pode abrir a sua correspondência, mas existem algumas exceções onde você pode ter esse sigilo violado. Salvo, aí tem um salvo, salvo é exceto, né? Tem a exceção. Qual que é a regra? Sigilo. Qual que é a exceção? A exceção está logo abaixo, ó. Salvo. No último caso, qual que é esse caso? No último caso, a a promotoria, a polícia civil, quem estiver investigando vai ter que fazer de tudo para conseguir provar a existência, o cometimento daquele crime, tem que fazer de tudo para conseguir provar. No último caso, tentou-se de tudo, não conseguiu provar, o último caso aí por ordem judicial, tem que obedecer a lei, também tem a lei da interceptação telefônica e também tem que ter um crime em andamento ou uma investigação ou uma instrução processual penal. Não pode ser administrativo. Salvo, em último caso, o que é esse último caso? O último caso tem que tentar todas as outras formas. em último caso, por determinação judicial, não é policial, tá? Determinação judicial. Quem diz que vai ser quebrado sigilo telefônico de comunicações telegráficas e de correspondência é o poder judiciário, determinação judicial. E somente para fins de investigação criminal, investigação criminal ou instrução processual penal. Tem que ter a ver com crime. Não se fala de quebra de sigilo das comunicações telefônicas, telegráficas de correspondência se não tiver crime em andamento, se não tiver crime sendo investigado. Não existe essa possibilidade da quebra de sigilo para infrações, por exemplo, administrativas. a própria Constituição já garantiu que não acontecesse de forma do que está escrito na lei 9.296 que não cai para o seu concurso. Beleza? Vamos passar mais para baixo aqui que a gente ainda tem tempo. O outro artigo que eu trouxe para você aqui. Esse artigo é muito importante por aquilo que eu te disse. Quando eu falei do sigilo da fonte, eu estava citando justamente o inciso 14. O que o inciso 14 diz? O inciso 14 diz o seguinte, é assegurado a todos acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Aqui, a gente não está falando mais anonimato, a gente está falando de sigilo da fonte. Esse sigilo da fonte é justamente o que preserva o disco de denúncia. Está fundamentado justamente nisso. Quando alguém denuncia o crime para a polícia, no seu caso, se você for um guarda municipal, essa pessoa não precisa se identificar. Você, quando for dar o seu depoimento lá no julgamento, você não vai precisar falar quem é aquela pessoa que te passou essa informação. Diferente de manifestações de pensamento onde não pode ter anonimato, nesse caso, quando necessário ao exercício profissional, o sigilo da fonte pode ser preservado. Por isso que você vai ver um repórter entrevistando alguém e aquela pessoa está com a voz diferenciada, aparecendo só a silhueta, toda escura, justamente porque aquele repórter, pelo motivo da profissão dele, ele não é obrigado a revelar a sua fonte, da mesma forma que você, como guarda municipal, também não vai precisar se alguém te denunciar um crime. O inciso 15, o inciso 15 cai demais também. Muita gente erra isso por motivo de não ler essa palavra, esse conjunto de palavras de forma certa. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei nele, entrar, permanecer ou sair com seus bens. Cuidado com esse tempo de paz. É livre a locomoção, direito de ir e vir, direito de locomoção. Só que esse direito de locomoção tem uma especificidade que é em tempo de paz. Esse em tempo de paz, muita gente negligencia e a banca costuma suprimir isso na hora da prova. Ela coloca assim, muito cuidado para isso não acontecer e você ser pego de surpresa. É livre a locomoção no território nacional, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, dele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Você viu que eu não falei o tempo de paz e parece ser um inciso verdadeiro? Então, muito cuidado. Ou seja, o Brasil entrou em estado de exceção. O contrário de tempo de paz, aqui não é tempo de guerra, pode ser um tempo de exceção. Por exemplo, pode ser um estado de sítio, estado de defesa. O direito de ir e vir, ou seja, o direito de locomoção de ir e vir, pode ser cerceado em tempos que não sejam tempos de paz. Então, se a banca suprimir o termo em tempo de paz, você vai marcar como incorreto, porque o direito de ir e vir depende que o tempo esteja de paz. a gente esquece isso porque o Brasil, graças a Deus, é um país pacífico. Mas, mas, se o Brasil entrar em um regime de exceção, o direito de ir e vir pode ser cerceado. Então, muito cuidado que a banca gosta de tirar isso, porque as pessoas confundem muito. O 16 também cai muito na prova. O direito de reunião, todos podem reunir-se pacificamente. pacificamente, tem uma banca que tirou esse pacificamente aqui, mas, geralmente, cai dessa forma. O sem armas também. Daqui pra frente, é quando a gente fala de autorização, que a banca gosta de trocar e a gente não vai errar isso aqui na Vale. Aqui na Vale, eu não deixo aluno errar o direito de reunião. Tem alguns exemplos que a gente dá na hora da aula, você nunca mais erra isso. Então, vamos lá. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido a prévio aviso à autoridade competente. Então, o direito de reunião na Constituição de 88, direito de reunião. O direito de reunião, ele tem algumas características que a gente tem que lembrar. A reunião tem que ser pacífica. Essa, a banca mexe muito pouco aqui, sem armas. aí a gente fala em locais abertos ao público, locais abertos. Ou seja, se for em local fechado, o Estado não pode fazer nada, desde que seja pacífico e sem armas. E se for em local aberto? Se for em local aberto, o Estado não precisa autorizar. autorização? Pergunta, autorização? A resposta, não precisa. Não necessita. E aviso? Ah, e aviso precisa? Aviso prévio? Aviso prévio precisa? Sim. Vamos entender isso aqui. Por que que não precisa de autorizar e por que um precisa e o outro não? Entenda comigo. Se depender de autorização, o poder público, a Prefeitura, o Estado, poderia falar não, não vai haver reunião. Então, quando eu falo de autorização, eu sempre vou falar a resposta seria sim ou não. Aviso prévio, eu não estou esperando a resposta sim ou não, eu estou avisando. eu sempre cito o exemplo que nas minhas aulas é o seguinte, você tem 18 anos, antes dos 18 anos você fala, mãe, pode sair? Se o homem fala sim ou não. Então, você está pedindo autorização. Depois dos 18 anos, você fala, mãe, estou saindo. Você avisa, até que se você não avisar, vai achar que você morreu. Então, aviso prévio é uma coisa, autorização é outra. Na autorização, o Estado poderia dizer não. Então, não precisa de autorização. O aviso prévio precisa, porque o Estado vai ter, o Estado pode ser o município, pode ser o Estado, pode ser o governo federal, vai ter que fazer tudo para que essa reunião aconteça. Talvez ele vai ter que mandar fechar uma rua, policiamento, banheiro químico. Então, vai ter que sim avisar. Preciso de autorizar? Não. Como é que eu vou saber? Artigo 5º, inciso 16. Esse é um dos artigos que mais cai na prova, que é o artigo 5º. O artigo 5º está lá no seu edital e não confunda artigo 5º de direitos de primeira geração com direitos de segunda geração, que são os direitos sociais. Os direitos fundamentais estão previstos no artigo 5º. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem para essa dica alguns incisos do artigo 5º. Lá no seu edital está dessa forma aqui. No seu edital está assim. princípios fundamentais e os princípios fundamentais estão do artigo 1º ao 4º. Lá está assim também. Direitos fundamentais. Direitos fundamentais é uma coisa, princípios fundamentais é outra. No artigo 5º. E lá está assim. Da segurança pública, que é o artigo 144. Artigo 144. Então, qualquer dúvida que você tiver de artigo 5º, entra na plataforma da Vale agora e vai ter todos os incisos um por um explicados. De princípios fundamentais, a gente também tem um por um explicado. E da segurança pública, a gente tem uma aula específica dizendo sobre todos os órgãos da segurança pública. Se o rol é taxativo, se o rol é exemplificativo, você tem chance de passar nessa prova. Aí é uma cidade boa de trabalhar. Quem mora aqui sabe disso. Se você não mora aqui em Patinha, vai ser muito bem-vindo aqui nessa cidade. E eu tenho certeza que se você estudar na plataforma da Vale esses artigos que eu estou te falando é que você vai fechar direito constitucional. Beleza? Um abraço do professor Magno Assis. A gente chega no final dessa aula e eu te peço aqui, se você chegou até aqui e não deixou o seu joinha aí, está me devendo. E se inscreva no canal, ative as notificações. Eu tenho certeza que você vai ser muito feliz nessa aprovação para a Guarda Municipal de Patinha, que é uma profissão que você que escolheu esse caminho pode galgar até novos voos. Beleza? um abraço, fique com Deus e até a nossa próxima aula no Instagram robomagnassis44. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.